Espero que vocês tenham gostado de fazer mais um vídeo aqui no meu canal e sejam gostos do meu vídeo. E bom galera, hoje eu vou mostrar um jogo pra vocês que eu descobri esses dias, que você pode jogar, é de graça, não gasta nada. E é esse aqui. O jogo Super Smash Flash, eu acho. É o nome, Super Smash Flash. Vou botar um pouquinho nele. Ohai! Ohai! Quero se eu confio, vou pôr minha sorte. Sonic! Vou confiar o Sonic. Principalmente o Sonic, né? Ele é um raio, ele... Errou! O Sonic é melhor. Eu confio no Sonic. Porque o Sonic tem o poder espinho assim. Ressa! P économa! O Sonic! Eu ia até ali, eu vou tentar. Vou pegar o tapador. Pode apontar você. Sai! Não! Suraku! Chega comandante de luto, o Goku tá vencendo. Só que eu achei que você era melhor, hein? Ah! Orra! Errou! Errou! Não, não, não! Escriminha! 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 Espera aqui! Não, não! Ah! Mano, essa é mais logo! Sendo que vai ser... Trapei ele! Não tô conseguindo me acertar! Sai daqui! Ixi Maria! Não pegou! Ele tinha que pegar! Deu um 20 grano! Dois minutos já de um vídeo! Deu um 20 grano! Eu tenho que pegar esse ovo! Você não vai me pegar! Uhhh! Rafa! Toma! Tchá! Não! Não! Ai! Isso dói! Ai! Isso é um merda! Não esqueça! Não! 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 Meu nome é Sonic! Toma! 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 So, ruim! Não! 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 Super Sonic! Super Hero! Super Sonic! Super Sonic! Super Sonic! Super Sonic! Eeeh! 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 Nossa! Eeeh! 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 Se vocês confiam no Sonic, bota a hashtag Team Sonic ou hashtag Team Goku, que vai ter a parte 2 e a parte 3 da luta deles. Se você confiar no Sonic, já sabe né? Hashtag Team Sonic e agora, se você confiar no Goku, hashtag Team Goku. Eeeh! 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 Mano, não sei, será que é legal porque o Cacu me deu? Ele me salvou, ao invés de se salvar, ele me salvou. O que é que ele era? Porque ele pode voar, mas o Sonic não pode. Só no Super Sonic. Será que ele... Vai, 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 vai. O que vai ganhar, o que vai ganhar, galera? O que vai ganhar, galera? Não sei o que comentou, hashtag Team Sonic. E pode ter certeza que o Sonic é melhor que Goku. Bom, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Do Sonic vs Goku. E caso vocês queiram jogar esse jogo aqui. Eu vou deixar o nome dele na descrição, beleza? Joguem, galera. É muito bom, tá? Valeu! Valeu!